E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, provavelmente esse vídeo é de interesse de muitas pessoas que é sobre a peneira da CNB que vai estar acontecendo esse ano mais uma vez já estão abrindo as prazinhas inscrições e como tá no início ainda deu tempo de eu abrir meu login aqui do que eu tinha feito no passado tem aqui um pouco do gabarito, talvez eu não abri ainda direitinho as coisas aqui pra ver se tá tudo aqui, mas qualquer coisa eu tenho imagem e eu queria falar só um pouco sobre a minha experiência na peneira da CNB porque aconteceram umas coisas que não foram nem um pouco legais por parte da CNB mas isso não é um vídeo pra ficar descendo pau aqui na organização, não, nada disso é pra dar dica até pra quem quer participar, porque é sim um projeto muito bom e funciona quando é bem administrado, provavelmente ano passado ele não foi bem administrado e deu no que deu, eu vou chegar lá no que aconteceu eu não sei como é que vai ser esse ano, se vai ser exatamente igual na questão das fases aqui, das etapas, de ter uma prova múltipla escolha os desafios, campeonato e a entrevista pra passar os 30 aprovados acredito que sim, acredito que seja a mesma coisa, mas tomara que tenham consertado o sistema bom, como é que funcionou na época? como tá aqui, você tinha um teste aqui de conhecimento do LoL e tudo mais uma prova de múltipla escolha com 80 questões então era uma prova de cada lane que você escolheu pra participar, que no caso eu escolhi ADC, Django e Midi depois então você faz uma prova de psicológico, de perfil, pra falar sobre você, pra eles entenderem pra eles conhecerem mais você, pra ver se você tá dentro do perfil e tudo mais e uma prova de conhecimento gerais, que também é muito interessante e que nessa época aqui, vocês podem ver aqui, eu já tinha até concluído todas as provas aqui eu fiz tudo no dia que abriu mesmo, porque eu tava muito ansioso pra fazer e nessa época, quando você se inscrevia cedo, você tinha acesso a algumas aulas então no processo seletivo, eu não sei se tá aparecendo aqui, provavelmente não vai aparecer não não tá aparecendo mas você tinha acesso a algumas aulas aqui referentes à prova é meio que um aulão aí, pra fazer uma revisão e tudo mais mas é bem interessante, é isso que ajuda bastante só de você pagar antecipado, não muda nada o valor, então era algo interessante era meio que pra atrair o público pra já pagar e participar desde cedo e acabam sendo umas aulas muito interessantes o que eu achei um pouco zoado, é que passavam algumas questões que eram exatamente iguais na prova, só muda o nome do champion era tipo, exatamente a mesma questão só mudava as vezes o nome do champion e o lugar que tava alternativa mas era exatamente a mesma questão, sabe? então, isso eu acho meio zoado, por causa que aí a galera que teve acesso ao aulão vai conseguir fazer o negócio com muito mais facilidade já vai poder meio que pular uma questão, porque ele vai saber a resposta e a galera que não pagou antecipado, não vai ter acesso a isso então, não é muito legal isso mas enfim, é o critério deles e aí, o que eu achei zoado o mais zoado de tudo no começo mas que eu, tá, tanto faz é só pra definir quem tá realmente querendo passar ou quem tá fazendo por fazer que é a nota de corte 480 pra uma nota máxima de 1200 eu acho que é uma nota de corte muito baixa é uma nota de corte muito baixa porque você não precisava acertar nem metade da prova sabe? você não precisava acertar metade dos negócios, você passava então... achei isso um pouco zoado também mas eu ia fazer o meu ia passar o meu, tá ligado? e aí, então, teve os resultados aqui o que que acontecia? somava de conhecimento geral, somava de perfil e somava cada uma dessas daqui pra dar uma nota final então, conhecimento geral e perfil era somada com atirador depois conhecimento geral e perfil com meio selva, e assim vai aí eu consegui aqui dos 1200, tirar 1058 na de mid 1008 na de ADC e 933 na de jungle que eu passei bastante fome nessa prova aqui o meu foco mesmo era mid então, eu me preparei mais pra prova do mid justamente por isso que eu consegui umas notas mais altas na época eu fiz até com a minha amiga Sayuri ela também foi muito bem ela conseguiu tirar mais de 1000 como suporte mandou muito bem e aí, então, vem a segunda etapa aqui que é a fase dos desafios aqui que começam todos os problemas que me deixaram bem triste basicamente, você tinha que ficar entre os 10 primeiros do seu ranking parece 150 aprovados porque conta um monte de categoria mas você tinha que ficar entre os 10 primeiros do ranking e da sua lane pra você passar de fase ou seja, era muita gente que tinha você tinha que ficar entre os 10 primeiros cumprindo os objetivos e só pra inserir uma informação que eu esqueci de falar durante o vídeo enquanto eu tava gravando então hoje já é outro dia que eu acabei esquecendo de falar na hora é que mesmo eu tendo tirado 1000 no negócio não impactou em nada na segunda etapa não mudou nada eu podia ter tirado 1000 ou 480 que simplesmente não ia fazer diferença alguma na segunda etapa e eu não sei se isso também é tão legal tá ligado? porque minha nota não teve impacto nenhum tipo, tirei 1000 fui bem pra caramba e a Sayuri também foi bem pra caramba e não quer dizer nada a gente podia ter ido mal que ia dar na mesma coisa então eu não sei até que ponto isso é justo, sabe? já que a nossa nota não influenciou em nada então vamos lá como é que funcionava aqui esses desafios é uma coisa meio maluca vamos ver se eu consigo explicar é... tinha 1300 pessoas participando aqui e aí então ao jogar suas ranqueadas você ia ter as partidas contabilizadas que iam te dar pontos então com base nas suas kills você ia ter tantos pontos então cada abate valia 6 cada morte você perdia 4 cada assistência era mais 4 e aí ia seguindo toda essa tabela cada partida era uma ia dar uma pontuação até que você ia ter a média então se você ver o histórico aqui tinha uma média aqui então as partidas da época que eu joguei e tudo mais você pode ver tinha a partida que eu tirava 226 e tudo mais e que aí então a partir disso a média aqui ia dar esse valor aqui certo? as 10 primeiras partidas só que aconteceu que muitas partidas não estavam sendo contabilizadas inclusive partida que eu fiquei 18-0 de Zed e não foi contabilizada e pelo visto não foi até hoje foi contabilizada até hoje que devia estar aqui em cima devia estar entre as primeiras tirei com certeza mais de 250 pontos naquela e aí então eu mandei mensagem mandei e-mail falando que não estava contabilizando não foi só uma foram várias partidas que não estavam sendo contabilizadas tiveram algumas partidas que contabilizaram direitinho boas não foram só as boas até as ruins não estavam aparecendo que deviam estar mais aqui pra baixo até as ruins não estavam aparecendo e pra um monte de gente teve esse problema um monte de gente teve esse problema aqui tanto que tinha um cara não sei se é esse Estrela Negra X aqui ele passou o tempo todo em primeiro lugar do nada eles falaram que ia recontar os pontos iam contabilizar tudo de novo dar um reset e simplesmente ele caiu ele conseguiu subir ainda ele tinha caído lá pra 50 sabe como é que o cara passou em primeiro lugar durante duas semanas aí uma semana duas semanas sei lá e do nada ele decaiu pra mais de 50 ele até conseguiu recuperar não sei como é outra coisa alguns campeões aqui na época o Zillion tava sendo muito jogado o Karma tava sendo muito jogado não aparecia aqui esses campeões não apareciam simplesmente e a Karma tava muito forte tanto que eu joguei boas partidas de Karma e não contou e ela é um campeão do mid que a própria CNB já usou tá ligado o Zillion inclusive a própria CNB já usou então tiveram muitas falhas aqui que não foi legal mas principalmente esse negócio de não contabilizar a partida ele ficava resetando o sistema de duas em duas horas pra aparecer a partida então você jogava você tinha que esperar pelo menos umas duas horas aí pra ver se sua partida ia aparecer e não aparecia e eu ficava até guardando as partidas que não tava aparecendo justamente pra enviar pros caras e não mesmo assim não resolvia aí a CNB ficou falando que ia consertar o sistema ficaram adiando adiando adiaram pra mais de um mês depois do dia que ia fechar né a pontuação aqui adiaram pra mais de um mês pra pra consertar o sistema pra recalcular tudo de novo e mesmo assim não apareciam as partidas aqui aí eu decidi pedir meu dinheiro de volta e eu acho que não foi um erro pedir meu dinheiro de volta foi completamente justo tanto que eles até não não se opuseram a devolver o dinheiro foi um problema do sistema deles eles reconheceram isso foi uma atitude legal da CNB que muita empresa não ia querer mas que muita gente não pediu dinheiro de volta e acho que todos aqui tem o direito sim de pedir dinheiro de volta porque foram a não ser as partidas que foram contabilizadas né pessoas que tiveram todas as partidas contabilizadas mas aqueles que pô chegou e não contabilizou uma partida aqui que foi boa que iria mudar minha pontuação cara você tem o seu direito porque não foi uma parada muito justa não foi uma parada muito legal eu não tô falando que isso vai se repetir provavelmente eles não vão errar assim esse ano mas eu tô aqui mais pra dar um alerta pra galera já ficar esperto com isso e todas as partidas que você fizer cara chega e contabiliza por mais que demore por mais que seja chato chega ali no Word no bloco de notas e anota tudo isso daqui você anota tudo isso daqui da sua partida então você não precisa ficar fazendo conta mas você anota por exemplo quantas kills você teve na partida as suas mortes as suas assistências vai lá nos gráficos e pega seus valores aqui de dano total a campeão dano total a objetivo e anota tudo ali deixa anotado direitinho e aí depois você vai checando as suas partidas checa pelo frag mesmo porque tem como você ver o detalhe por exemplo essa aqui eu fiz 19.2 e tudo mais checa as suas partidas aqui pelo frag vê se tá tudo aqui se teve alguma partida que cara tá faltando aqui você vai lá e manda mensagem pra eles porque tem que contabilizar se for o mesmo sistema tem que contabilizar e se não contabilizarem não tenha vergonha de pedir o seu dinheiro de volta porque isso foi uma parada que me frustrou muito eu tenho certeza que não fui só eu que pediu o dinheiro de volta teve mais gente que pediu se você tá pagando pra participar do negócio é do seu direito ter o sistema contabilizando direitinho as suas notas e tudo mais as suas partidas pra você conseguir passar pra você ter chance de passar porque se não contabiliza não dá certo mas não quer dizer que não é pra você participar participe assim se você tá principalmente começando no LoL participa aqui tem muita aula bacana cara tem muita coisa bacana aqui esse vídeo era literalmente só pra fazer um alerta e tanto tanto foi ruim isso daqui que eu simplesmente nem joguei as outras lanes aqui a minha pontuação na jungle por exemplo ficou nem joguei direito foram duas partidas aí que nem contabilizaram também foram umas partidas aqui que nem contabilizaram ah não foi só uma de Karen que eu joguei que eu joguei muito mal eu fiquei 3, 4, 1 e acabei nem jogando as outras rotas sabe porque eu queria jogar no mid eu tinha certeza que eu conseguia passar e acabei nem jogando as outras aqui mas então galera meu conselho é pra você participar sim não deixa de participar tem muita coisa bacana muita coisa pra você se desenvolver anota direitinho as suas partidas vai lá e marca direito não deixa passar nenhuma justamente pra que se você chegar lá e falar cara não tem uma partida aqui tá faltando uma partida uma por uma você vai olhando não tem uma partida aqui você vai e cobra deles eles precisam colocar a contabilizar direitinho boa sorte pra todo mundo que vai participar vai ser muito bacana eu ainda não sei se eu vou talvez eu vá eu fiquei realmente muito chateado com isso daqui mas acredito que eu vou sim participar depois se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e deixa seu comentário eu vou ficando por aqui até a próxima valeu